Fala meu povo, eu sei que a gente ainda nem entrou em novembro, mas a corrida do Oscar já começou e se a gente gosta de premiação, ou se a gente é Maria Premiação, como a gente gosta de dizer aqui nesse canal, a gente já tem que estar antenado em tudo que vai rolar em janeiro de 2020. A começar pelos filmes que gostariam de ser indicados ao Oscar. Eu não sei se você sabe todos os detalhes desse universo de premiações e tudo mais, mas existe todo um calendário. Eu vou te explicar aqui um pouquinho de como funciona, para depois a gente entrar nessa treta que você viu aqui na capa do vídeo, que é Joker vs Vingadores. Sim, teremos Marvel e DC no Oscar de 2020, não sabemos ainda em quais categorias, mas eles já andaram dizendo por aí quais são as categorias que eles gostariam de estar no Oscar do ano que vem. Então, antes de falar sobre esses dois filmes maravilhosos, perfeitos, sem defeitos, que a gente quer muito que esteja lá na premiação, bora falar do cronograma para vocês acompanharem tudo direitinho. Agora, é o momento dos estúdios dizerem para a academia quais filmes eles gostariam que estivesse no Oscar e, principalmente, quais categorias esses filmes deveriam ser indicados. Esse prazo, mais ou menos, vai até agora meados de dezembro. Depois, do dia 2 ao dia 7 de janeiro, a gente tem a votação interna da academia do Oscar para escolher quais filmes estarão lá no Oscar de 2020 e, principalmente, quais categorias eles vão concorrer. E aí, os indicados ao Oscar, eles serão anunciados no dia 13 de janeiro. E aí, você vai poder acompanhar tudo pelo canal oficial da Academia do Oscar aqui no YouTube. Eles fazem uma apresentação mega legal para uma imprensa super selecionada lá em Los Angeles e a gente consegue acompanhar tudo. Já é bem divertido, já é bem legal para quem gosta de cinema acompanhar esse anúncio que muda o mercado e fica todo mundo desesperado, postando tudo loucamente nas redes sociais, nos sites e revistas e tudo mais. Depois, entra a fase cabulosa do Oscar, que é a fase em que a própria academia decide quem ganha cada categoria. E essa votação rola do dia 30 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Aí, no dia 4 de fevereiro, eles precisam ter aqueles envelopes, todos bonitinhos, com o nome do ganhador de cada categoria. Em 2020, a cerimônia do Oscar vai rolar no dia 9 de fevereiro. Então, eles só decidem os vencedores 5 dias antes da premiação. E aí, é quando eles contratam aquela empresa de segurança, que nem sempre é tão segura assim, Vídeo, Moonlight, La La Land, mas eles selecionam essa empresa super poderosa para guardar todos os envelopes num cofre. E aí, eles mostram lá na cerimônia do Oscar, olha, os nossos auditores estão guardando esse envelope, sete chaves, já tem mó tempão, às vezes fura, às vezes não. Então, enfim, 9 de fevereiro de 2020. Aliás, tem muito tempo que a cerimônia não acontece no início de fevereiro. Nos últimos anos, ela estava rolando o final de fevereiro e início de março, assim. Achei interessante. Inclusive, já saiu as datas das cerimônias de 2021 e de 2022, e aí a cerimônia volta para o final de fevereiro. Não sei exatamente por que eles escolheram antecipar em 2020. Mas o fato é que dia 9, estaremos aqui, nesse canal que vos fala, acompanhando tudo do Oscar 2020 com vocês. Já anota aí na sua agenda. Aí, a gente tem agora os nossos queridos Joker e Vingadores Ultimato, que têm a pretensão de estar no Oscar de 2020 concorrendo em algumas categorias. Eu não estou falando apenas em categoria de, sei lá, melhor filme popular, ou então melhor filme, ou melhor roteiro, como o Logan já ganhou. Ou seja, a gente já teve aí filme de herói ganhando o Oscar e tudo mais nos últimos anos, mas Joker e Vingadores chegam ousados na academia do Oscar. Eles falaram, já que é pra ir, gente, vamos todo mundo? Vamos a equipe inteira? Vamos de caravana para o Oscar em 2020? Vou contar para vocês quais categorias Joker, que é da Warner, gostaria de concorrer no Oscar 2020. Eu vou ler porque não é mesmo. Eu sou aquele peixe que lembra de tudo, de Procurando Nemo, entendeu? Melhor filme, será que Joker leva como melhor filme? Melhor diretor, Todd Phillips arrasando. Melhor roteiro adaptado. Ah, gente, eu super concordo com esse, vocês não. Melhor ator, Joaquim Phoenix. A gente pode ir com a camisa, com a cara do Joaquim Phoenix, aquela que ele está assim sentado de lado? Acho que é essa que está... Ah, não, essa que está aqui na imagem que vocês estão vendo aí ele dançando. Talvez seja uma boa camiseta também, para torcer para o Joaquim Phoenix. Melhor ator coadjuvante. E aí eles dão uma roubada, né? Porque o ator coadjuvante é o Robert De Niro. Tudo bom. Melhor atriz coadjuvante. E aí temos Zazie Betts e Francis Conroy, que é, se eu não me engano, a namoradinha, essa sim. E a mãe dele. Acho que eram as únicas mulheres do filme, não era, Panda Vendes? Acho que era. Temos melhor elenco. Eu super adorei o elenco de Joker e vocês. Gente, se desse na minha mão, a gente não ia terminar o Oscar nunca mais. Vocês repararam, né? Tem psicóloga também. Ai, é verdade, não. Mas eu acho que é muito pouco que ela participa. Melhor cinematografia. Aí entram as categorias técnicas. Melhor design de produção. Melhor edição. Eu achei o filme super editado. Aquela, né? Melhor figurino. Ah, eu gostei. Melhor efeito visual. Melhor edição de som. Melhor mixagem de som. Melhor maquiagem e penteado. E melhor trilha sonora original. Gente, tocou Frank Sinatra. Cara, nem, nem, sabe? Não vai entrar nesse mérito. Foi um filme incrível. A gente sabe que todo mundo saiu do cinema aos prantos. Eu recebi uma mensagem da minha mãe ainda dentro do cinema falando que eu não consigo me levantar deste cinema. Ou seja, Oscar, dá uma pensada com carinho. Tô mandando aqui nossa requisição de Joker. Pensa com carinho. Eu confio em você. Lembrando que nem todas as categorias que o estúdio manda pro filme concorrer e tudo mais, existe uma certeza que eles estarão lá. Por isso que eu falei que é uma intenção muito pretenciosa. Pensa que você vai concorrer a uma coisa que é, sei lá, sorteio, votação e tudo mais. Você joga o máximo possível de opções para tentar colher o máximo de frutos possíveis. Então, os estúdios estão aí jogando esse monte de categoria para ver se em algum momento eles são selecionados em muitas categorias, porque eles podem ter chance de ganhar ou não. E aí, a gente tem as categorias de Vingadores. É menos do que de Joker, mas não menos pretenciosa. Tá, queridos? Então, bora de Vingadores Ultimato, estúdio, Walt Disney Studios, barra Marvel Studios. Temos melhor filme, e aí? Eita! Eu amo o 3 mil, você! Valeu, melhor filme? Me diz aí você nos comentários. Melhor diretor? Tem uma galera boa em Vingadores Ultimato. É toda a galera do MCU? A galera rica, poderosa do MCU? Tá tudo aqui. Melhor roteiro adaptado? Melhor cinematografia? Melhor edição? Melhor design de produção? Melhor figurino? Melhor maquiagem e penteado? Melhor edição de som? Melhor efeitos visuais? E melhor trilha sonora original? Então, tenso. O que você não tem em Vingadores Ultimato que você tem em Joker é o rolê do melhor ator, melhor atriz e tudo mais. Porque como é muita gente, não sei se você sabe, mas a Marvel perdeu o controle de atores e atrizes em Vingadores Ultimato e ela falou, todo mundo que está no estúdio entre em cena. Aí fica difícil realmente concorrer ao Oscar, entendeu? Se você falar que o Tony Stark foi muito bem, o Capitão América pode ficar com um pouquinho de ciúme. Se você disser que a Viúva Negra foi incrível e maravilhosa, a Capitã Marvel pode ficar um pouco bolada com esse rolê. Então eles preferiram não entrar nesse mérito de quem é melhor do que quem ali, até porque senão ia ter uma briga homérica entre Peter Quill e Chris Hemsworth, que é nosso querido Thor. Eles iam ficar discutindo pra sempre quem é o melhor no rolê. Então eles falaram, é melhor não, deixa o Joaquin Phoenix ganhar porque ele realmente foi muito bom e a gente concorre nas outras categorias. Lembrando que não só de Vingadores Ultimato e Joker vive o mundo no cinema. A lista de pretensões para estar no Oscar 2020 é muito grande. E tem outros filmes aqui que eu separei, eu postei lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, vai lá seguir, é arroba coxinha nerd e você pode ver alguns filmes que eu separei que nós estamos torcendo para que esteja no Oscar 2020. Eu espero que você esteja torcendo também. Lembrando que essa não é a lista completa, foi só alguns filmes que eu separei porque eu sou puxa saco mesmo, o Instagram é meu e eu boto os filmes que eu quiser no meu Instagram, entendeu? Eu faço minha campanha. Marvel tá fazendo a campanha dela, DC tá fazendo a campanha dela, Cuxa Nerd também tá fazendo campanha. Aliás, antes de falar dessa lista de filmes pra vocês, eu queria fazer um convite. Se você ama cinema, se você ama acompanhar séries, cultura pop de um modo geral, e você estará em São Paulo do dia 5 ao dia 8... 5, 6, 7, 8. Tudo bom, pessoas de humanas? Do dia 5 ao dia 8 de dezembro para a CCXP 2019. Eu tenho um convite muito legal pra fazer pra você. Nós faremos esse ano novamente, como em 2018, o Coxinha XP, que é o nosso evento de acompanhamento da CCXP. Mas como assim evento de acompanhamento da CCXP, Cris? Eu não tô entendendo. Vocês ficam lá acompanhando, tipo, já ok, vocês ficam vendo a CCXP acontecendo? Não, não é assim. A gente sai da CCXP e faz o nosso próprio evento, que dura ali mais ou menos uma hora e meia, duas horas, com vários convidados, vários criadores de conteúdo, jornalistas, uma galera de peso que vai estar fazendo a cobertura da CCXP. E a gente vai fazer a nossa própria live sobre todos os convidados, todos os painéis, os melhores estandes, tudo o que rolou de melhor na CCXP. Então, se você vai ou se você não vai na CCXP de 2019, essa é a sua oportunidade de acompanhar tudo em primeira mão com a gente, num auditório mega legal, mega divertido, com vários brindes, várias comidinhas. Afinal, festa de taurino tem que ter comida. Vai ser muito incrível. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Além de ter muitos cosplays sensacionais para você fazer meet and greet, tirar foto, enfim. Vai ser as noites dos seus sonhos com a gente durante a CCXP. O link para você participar, para você comprar o seu passaporte, está aqui na descrição. Vai lá, dá uma lida no evento, vê tudo o que vai rolar e eu tenho certeza que você vai curtir muito participar. Mas continuando, os filmes que também estarão com Joker e Vingadores lá na corrida do Oscar são. Eles ainda não estão confirmados. Temos Era Uma Vez em Hollywood. Olha o Tarantino todo se achando. Não seria incrível se ele ganhasse um Oscar? Sim. Eu acho que seria incrível. Temos Dumbo. Vocês vão ver, gente, que 90% dessa lista é Disney mesmo. Porque são donas de tudo, né? Daqui a pouco a Disney chega aqui dizendo que é minha dona e eu nem sabia. Estamos tendo Dalton Neib. Olha isso, gente. Uma série que virou filme e que pode estar no Oscar 2020. Cultura pop é sensacional. Temos Capitã Marvel. Aê! E aqui, dona Capitã Marvel quer ganhar de melhor atriz, melhor um monte de coisa, né? Vamos ver. Temos Little Women, que é essa nova adaptação aí de adoráveis mulheres que chega em dezembro nos Estados Unidos e em fevereiro aqui no Brasil nos cinemas com a Emma Watson, Mary Streep, Timothee Chlamour-Blanck, Chacha's Roses. Temos várias atrizes incríveis aqui nesse filme. Parabéns. Eu acho que sempre merece Little Women. Temos Aladdin. É! Ali Babá e os 40 ladrões. Quanto dinheiro? Quanto dinheiro pra estar no Oscar, Ali Babá? Vamos ver. Temos Frozen 2, que estreia nos Estados Unidos agora em novembro e no Brasil em janeiro, mas que lá vai dar tempo de estar nessa concorrência aí do Oscar. E é isso. Temos também Rei Leão, temos vários outros filmes que não estão aqui nessa lista, mas como eu falei, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conseguirem ver a lista completa lá no site do Termômetro do Oscar. Tem todo mundo que tem a pretensão, a vontade, aquele comichão do lado esquerdo, do peito, para estar no Oscar 2019, 2020. Ah, pessoa, tudo bom? Tá perdida no tempo? Espaço sim, com certeza. Comenta aqui embaixo quais filmes você gostaria muito de ver no Oscar 2020. Lembrando que só deles mandarem essa listinha aí de pretensão, já garante aquele convite maroto pra estar ali na plateia. Então teremos toda essa galera aí no tapete vermelho. Christian Bell, maravilhosa, saltitando Diana pelo tapete vermelho, cantando Let It Go ou Into The Unknown, não sei o que vai ser que eles vão cantar nesse momento. Aliás, Frozen podia ganhar como melhor música, porque a música tá sensacional. Depois a gente faz uma live aqui no canal, comentando, quando sair, obviamente, os indicados, quem a gente acha que vai ganhar esse Oscar 2020 aí. Bora começar essa temporada de premiações, porque a gente não tá tendo nem roupa pra ir no cinema esse ano com tanto filme que tá saindo, e eles já estão falando de 2020, ô Brasil. Povo ansioso. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma